Junto que em 2005, se não me falha a memória, em Melbourne. Vejam como ele, de uma forma incrível, liga o balanço. Aliás, ao Cristian Vertiz, é espetacular. Agora o Irondel. Agora, vejam a forma como ele entrou neste Irondel. Fantástico, liga o Cristian. Subida para o pão invertido. Vai para o Cristian. A balança ali, a balançar ligeiramente. É para a saída, duplo mortal emprachado com o pirueta. Dá um salto na chegada para a retaguarda. Bom, não foi o exercício perfeito do Lambertus van Gelder. Ele que mudou de nome. Era conhecido como Yuri van Gelder. Passou a Lambertus van Gelder. Isto depois de um período negro da sua carreira, onde à última hora não participou num campeonato do mundo, exatamente em 2010, em Roterdão, em casa. Foi notícia de abertura dos telajornais na Holanda para verem a dimensão também destas estrelas nos seus países. Mas, aparentemente, com o problema do doping, depois do seu período de suspensão, acaba por regressar no ano passado Lambertus van Gelder naquilo que melhor sabe fazer, exatamente as argolas. Segundo classificado nas qualificações. Vamos ver se destrona ou não. Do primeiro lugar, o ginasta chinês Liu Yang, que desde o primeiro momento lidera esta prova de argolas. Eu acho que 9x a participação em Cốcpus, isso é importante entrar. O que vocês têm aí o que vocês mais disseram, o que vocês têm aí no índo, o que vocês estão assistindo, o que vocês têm aí no trabalho, o que vocês têm aí no trabalho, esse elemento Надо-In-Nas-As-Se-Arguer. O que eles têm aí no trabalho, Em qualificação, o que você tem aí, momento de expectativa para vermos quem vai ficar na liderança depois da atribuição da nota de Van Gelder se passa o holandês para a frente ou se se mantém o Liu Yang com a melhor nota nesta final de argolas lá por trás estará Filipe Martins já a preparar-se para o seu exercício de paralelas é a próxima a entrar em cena a ginasta portuguesa e aí está 15,650 por uma unha negra Lambertus Van Gelder no segundo lugar fica atrás do chinês e só o Elevterius Petronius da Grécia que foi primeiro na qualificação pode deitar por terra as aspirações do ginasta chinês